Você que se sente um fracasso porque nunca realizou nada na vida. Você acha que a sua vida tem sido um desperdício. Você olha para a sua história e diz, poxa, eu não consigo nada, não realizei nada na minha vida. Estou com tal idade, o tempo está passando e eu ainda não cheguei na vida. E por outro lado, você nunca realiza nada porque você se sente um fracasso. Ou seja, você está num círculo vicioso. Você se sente um fracasso porque nunca realizou nada na vida e nunca realiza nada na vida porque você se sente um fracasso. O que está acontecendo com você? Vamos lá. Tem dois lados do que está acontecendo na sua vida. O outro lado é o lado espiritual. Por que você se sente um fracasso? Por que a pessoa que não realiza coisas na vida se sente um fracasso? Porque o ser humano não foi criado para ser um fracasso. Ele foi criado para realizar. Ele foi criado para ter sucesso, ter êxito, ter propósito. Para servir um propósito, ser útil nesta vida. Pior coisa, as pessoas que normalmente nascem pobres, elas pensam assim, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ser bilionário para eu poder nunca mais precisar trabalhar. E elas pensam que o sonho de consumo delas, a felicidade delas está em ficar sentado numa cadeira de praia, num lugar paradisíaco, debaixo de um coqueiro com céu azul, o mar à sua frente e bebendo limonada. Mas só quem já passou por isso sabe que depois de 20 minutos isso enjoa. Não é? Isso enjoa. Ninguém vai querer ficar numa situação assim para sempre. Por que os bilionários trabalham? Eles não precisam de dinheiro. Porque o ser humano foi criado para criar. Ele foi criado para produzir. Ele foi criado para ser útil. Todo mundo quer ser útil. Todo mundo quer saber que existe por uma razão, por um propósito. E não simplesmente por uma decoração, por um peso na terra. Então, essa sensação de fracasso que você tem, está ligada a esse propósito pelo qual você foi criado. Deus criou você para ter sucesso. Deus criou você para ser uma pessoa produtiva, útil, de propósito. E você não encontrou ainda esse propósito. A razão por essa frustração que você sente é que você ainda não encontrou esse seu propósito na sua vida. Então, o problema, o primeiro problema, como eu falei, são dois lados. O primeiro lado é este, é o espiritual. Quando uma pessoa está desalinhada com o seu chamado, com o seu propósito espiritual, a sua razão de ser e viver neste mundo, ela sempre vai se sentir um fracasso. Ela vai se sentir como um peixe fora d'água. O peixe não foi criado para fora d'água. Você não foi criado para ser quem você está sendo, viver do jeito que você está vivendo. Talvez você é até uma pessoa que tem condições financeiras, você desfruta do que você quiser, o dinheiro traz para você o que você quiser, mas você se sente um fracasso. Você talvez se sente um inútil, porque você herdou o dinheiro dos seus pais, ou você ganhou um grande negócio e isso te deu muito dinheiro, mas agora o dinheiro não tem mais graça. Quer dizer, você está fora do propósito pelo qual você nasceu, pelo qual você foi criado. Você está desalinhado da sua natureza em Deus e por isso você se sente assim um fracasso. Como é que você resolve isso? Você resolve isso se voltando para o seu Criador. Quando você se conecta com Deus, Ele te faz descobrir o seu propósito nessa vida. Nada mais excitante, motivador, do que uma pessoa que sabe o que ela veio a esta terra para fazer. Sabe, quando você encontra uma pessoa que sabe o que ela está aqui para fazer. Qual é o seu propósito nessa vida? Nada para essa pessoa. Para ela não tem fim de semana, não tem hora, não tem horário, não tem noite, dia, madrugada, não tem cansaço, não tem nada. Porque ela sabe o que ela veio aqui fazer. Ela tem um propósito claro, uma missão de vida. Então, ela não precisa de motivação, ela não precisa que alguém diga o que ela tem que fazer. Ela vai fazer o que ela tem que fazer, alguém pagando ou não. Ela vai fazer porque ela tem uma missão. Assim como o peixe foi criado para estar no mar, ela foi criada para esse propósito. Ela descobriu o seu propósito. Então, Deus é quem revela isso. Deus é quem dá ao ser humano esse senso de propósito, essa razão de ser. Pois Ele nos criou também para sermos como Ele, criadores. imagem e semelhança dEle. Esse é o primeiro lado. E o segundo lado, porque você se sente assim, e como você tem que lidar com isso, é que, vamos lembrar o círculo vicioso que você está. Você se sente um fracasso porque nunca realizou nada na vida, e, portanto, você nunca tenta realizar nada na vida porque você se sente um fracasso. Você já duvida de si mesmo antes de começar. Então, você precisa quebrar o ciclo. E como é que a gente quebra o ciclo? O ser humano, ele, para ser motivado pelo seu potencial, pela sua capacidade, ele precisa ter pequenos sucessos. Você precisa ter sucesso em pequenas coisas. O grande problema é que as pessoas que se sentem um fracasso, elas ficam comparando a vida atual delas com a vida ideal. E a distância é enorme. Digamos, você está desempregado, morando ainda com seus pais, aos trinta e poucos anos de idade, você não realizou nada na vida. Você não tem perspectiva de namorar, de casar, de fazer família, de se tornar independente. Você é uma pessoa que está vegetando nessa vida. Aí você sonha em quê? Você sonha em ser uma pessoa de sucesso, um empresário, casado, com filhos, uma pessoa que realiza muitas coisas, é respeitada. Então, a distância entre você hoje, no quarto dos fundos da casa dos seus pais, e o que você deseja ser, é enorme, essa distância é enorme. Então, é desanimadora. O que você precisa fazer, a primeira coisa que você precisa fazer, é arrumar sua cama. Você precisa arrumar sua cama, limpar suas gavetas, ir no seu guarda-roupa, e jogar fora o que você não precisa. Tirar aquilo que você não precisa mais, jogar fora coisas inúteis do seu quarto, da sua área de controle. Você não controla muitas coisas na sua vida, mas aquilo que você controla, talvez está descontrolado. Então, você precisa ter pequenos sucessos, pequenas vitórias. Ainda que seja, arrumei a minha gaveta hoje. Você precisa fazer isso. Você precisa tomar um banho. Você precisa cortar o cabelo. Você precisa decidir o que você vai fazer a respeito de logo mais. O que você vai fazer logo mais? Você tem uma reunião? Você tem uma pessoa para encontrar? Ou você tem um lugar para ir? O que você vai fazer? Que roupa você vai vestir? O que você vai falar? O que você vai decidir? Você precisa tomar algumas decisões pequenas para que você construa o sucesso sobre estes pequenos sucessos do seu dia a dia. É assim que você vai alcançando vitória. Se você olhar qualquer atleta, qualquer pessoa que é bem-sucedida hoje no seu campo de atuação, seja um cantor, seja um jogador de futebol ou qualquer outro esporte, seja um empresário, essa pessoa começou pequeno. Ela começou muito, muito, mas muito pequeno. E ela foi construindo, foi aumentando o grau de dificuldade. Quer dizer, ela não começou ganhando, o jogador de futebol não começou ganhando a Copa do Mundo. Ele não disse assim, o meu sonho é ser jogador de futebol e só vou jogar se for para decidir a final da Copa do Mundo. Não dá, né? Não dá para você começar jogando na final da Copa do Mundo. Você tem que começar jogar lá no seu quintal, chutar uma bola no seu quintal. Não é isso? Então, você tem que começar a procurar os pequenos sucessos. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. não desprezar os pequenos começos. Então, você tem um começo pequeno, ótimo, celebre. Olha, fiz uma venda. Ah, você vendeu, vendi. Vendeu o quê? Eu vendi 10 reais. Consegui vender algo por 10 reais. Ótimo. Ó, vendi uma garrafa d'água no farol. Ótimo. Todo mundo tem que começar com algum pequeno sucesso e somar esses pequenos sucessos. Assim você vai ganhando confiança. Assim você vai vendo eu também posso, eu também consigo. Então, resolvendo esses dois lados da sua vida. Primeiro, alinhando a sua vida espiritual com Deus, com o seu Criador, para com aquele que te criou para criar, você resolve o lado espiritual. Porque se o lado espiritual não estiver resolvido, não adianta. Você pode trabalhar, se esforçar, que você vai sempre ter algo te travando. Mas você resolve o lado espiritual e daí você resolve o lado físico, humano, com pequenos sucessos e você então quebra esse ciclo de fracasso na sua vida. Experimente isso. Eu tenho certeza que vai funcionar. Mas você tem que fazer. Tem que fazer. Se você estiver disposto, você vai sair do ciclo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.